Olá, muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, criando Color Bars, famoso Color Bars, o código de barras, que era utilizado um tempo atrás para você calibrar os monitores, calibrar os monitores de vídeo. Hoje em dia esse recurso não é mais utilizado, mas às vezes alguns editores utilizam na frente para dizer que vai começar um vídeo, quando termina um vídeo. Lembra das fitas VHS, que você locava e ele começava com o Color Bar e terminava com o Color Bar? Isso aqui, Bars and Tone. Então eu vou posicionar aqui na frente, vou ver aqui, File, New, Bars and Tone, Color Bars. Então aqui a resolução de vídeo, 1920x1080, isso aí, isso aqui é a frequência, aqui ele faz um piiii, ele entra um ruído junto, vou dar um ok. Aqui está, Bars and Tone, eu arrasto ele para cá, veja que ele já colocou. Lembra disso aqui? Que os vídeos, quando você locava no locador, não sei se você é desse tempo ou não, mas você locava os filmes, geralmente ele começava com o Color Bars e terminava com esse Color Bars. Olha só, então geralmente, eu não uso muito, já usei mais, então você entra com o pretinho, ali entra aqui com o Color Bars, ata Mute, aqui eu vou tirar o Mute, ó. E aí, entra o vídeo, ok? Deixa eu selecionar tudo isso aqui. Eu posso selecionar, ou eu posso pegar essa ferramenta aqui também, olha. Ó, Track Select Forward Tool, então tudo que está para cá, você puxa. Tudo que está naquela posição ali, ele traz junto, tá? Ao invés de selecionar em bloco. Ó. Senhoras e senhores, nós estamos aqui, então, gravando, onde a gente consegue ver, aqui no VU de gravação, aqui está o Record, Record. Ok? Isso aqui foi nas primeiras aulas que a gente fez, aqui está o áudio gravado, mas enfim, essa é a função do Color Bars, onde, onde, através dessas Color Bars, você calibrava o seu monitor, a sua TV, se você não estava vendo bem amarelo ou azul, então você tinha que calibrar para você ver, se você não enxergasse as cores corretas, você precisava calibrar, exatamente, precisava fazer isso. Hoje em dia, não precisa mais com as novas tecnologias das TVs que tem por aí. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de seleção. E nós temos também aqui, ó, File New, o HD Bars and Tone. O HD Bars and Tone, qual que é a diferença? Ele também, em Full HD, não é que ele muda o tamanho, tá? Mas ele é outro formato. Então, se você olhar aqui, olha, nós temos, aqui nós temos um formato de cores, e aqui, no HD, nós temos outro formato de cores, onde ele tem também os tons de cinza. Tem um cinza mais escuro, tem um cinza mais claro, aí tem as cores, e aqui tem um grafite. Então, também tem um barulhinho. Você coloca antes, começou a sua produção, e no final, você também pode colocar para dizer, ó, terminou. Então, digamos, deixa eu, opa, é menos, não mais, quero reduzir aqui. Tá, então, digamos aqui, terminou a minha produção, terminou o meu vídeo. Aqui é aquela aula de créditos e tal, deixa eu ver. Pronto, acabou. Então, terminou. Iniciou e acabou. Então, essa função dos códigos, dos color, códigos não, dos colors bars, bears and tone. Então, é muito simples de você inserir eles, o Premiere que tem esse recurso, menu arquivo, novo, bears and tone, ou HD bears and tone, HD colors bars. Então, é isso aí. Vejo você agora, no nosso próximo tutorial.